Música Cruz do mundo Me enche a fé Quero eu poder Sem te ver Tua beleza Me leva A adorar-te Quero contigo Viver Luz do mundo Vieste até Pra que eu puder Sem te ver Tua beleza Me leva A adorar-te Quero contigo Viver Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer Que as mente é o Deus Exatamente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Glória a mim Eterno rei Exaltado Vim das alturas Glorioso Glorioso Dos céus Humilde Vieste Eterno Criaste Por amor Por amor Pobre Se fez Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para adorar-te Vim para adorar-te Obrigado.